Olá, bom dia pra você. Hoje é terça-feira, 6 de dezembro. Um ótimo dia. O Fala Brasil já está no ar. Petrobras anuncia aumento de quase 10% na gasolina e no diesel. Ministros do Supremo analisam o afastamento de Renan Calheiros da presidência do Senado. A presidência entregue à Câmara dos Deputados. A história da grávida que se perdeu e teve o bebê no... A tragédia com o avião da Chapecoense. Caixas pretas começam a ser analisadas ainda esta semana. E o time é declarado campeão da Copa Sul-Americana pela Comebol. Tudo isso agora. E a gente começa com a história incrível da mulher grávida de nove meses que se perdeu na floresta amazônica.